Olá, então, bom dia. Bem-vindos aqui ao vídeo do início do mês de Julho. E começamos aqui com esta imagem desta peça que foi comprada no Lidl e que muita gente pensa é, mas quem é que tem o mau gosto de meter uma coisa tão fuleira num quintal. E isto tem uma função, isto que aqui está, está a fazer luz e está a espantar os pássaros aqui da nossa figueira, onde nós temos os nossos figos preparados e prontos a comer. E aqui estão eles, deliciosos. Isto é daqueles tipos de fruta que não se encontram em qualquer lugar. Portanto, tem que saber muito bem quem é que tem este tipo de figos. Portanto, aqui temos mais uns pedaços de material refletor. Ali em cima, mais uma bandeirola feita com o resto, uma box de vinho. E tudo isto serve para os pássaros. Quando estão na árvore, eles são muito sensíveis a tudo o que são predadores. E, portanto, quando levam assim com um flash de um reflexo do sol, por vezes é o suficiente para fugir. Depois, com o tempo, eles habituam-se e isto deixa de ser tão eficiente. Mas, assim, enquanto é novidade, é bastante eficiente. Então, pronto. Já estamos a entrar no vídeo de julho. Já falámos ali da fruta, que vai ser um tema recorrente. E aqui temos a nossa colheita de alho, que já estava pronta. Esta ficou com as cabeças bastante grandes e atrasou-se um bocadinho, porque estava a ser regada. Que é uma coisa que o alho não gosta muito que se lhe faça. Portanto, temos aqui disponível zona para... que era onde estava o alho. Que podemos fertilizar, porque já temos estromo curtido. E já comprámos aqui umas coisas que vamos apostar. Como é uma zona que tem muita água, que tem ali a charca em cima. E, portanto, aqui está sempre cheio de umidade. Vamos tentar pôr aqui ervas sensíveis, como a rúcula, o aneto, a mizuna e a salsa. Portanto, vai ser um canteiro de ervas aromáticas. Talvez vamos semear de semente agora pelo julho. E depois, se regando muito para não secar, vamos esperar que isto sobreviva em agosto. Também ali com esta sombra desta parreira e destas árvores. E depois vamos esperar ter algumas ervas aromáticas em setembro. O único risco é que talvez seja muito quente no verão, no agosto, para ervas sensíveis. Mas vamos ver como funciona. Ontem estivemos na loja e comprámos também uma saqueta de sementes de feijão verde. Que já temos o feijão verde. Já está ali, portanto, já podemos ver ali nas canas. Naquelas canas ali ao fundo, o feijão verde já está a subir pelas canas. Mas há algumas canas em que o feijão verde não nasceu. Então, nessas canas, vamos voltar a semear. Hoje temos aqui mais uma ajudante. Que é esta pequenita. Olá, minha pequenita. Está tudo bem? Sim, mostre lá a cara. Seu maluca. É a pequenita e é a mãe. E então, tens mais o quê? E temos couves. Couve de nabiça. A nabiça é rápida. Entre 60 a 90 dias está pronta a colher. E depois temos a couve galega, que isto já é trabalhar para o Natal. Portanto, as couves do Natal, as couves do caldo verde. Neste caso, a couve galega é a couve do caldo verde. Podem ser semeadas de semente agora, no julho, agosto. E depois elas vão aproveitar o calor do verão para crescer com rapidez. E então, quando chegar o inverno, elas já têm volume e já têm folhas. Que as folhas funcionam como os painéis solares. E, portanto, se tiverem volume e folhas, conseguem aguentar o inverno sendo produtivas. Ok? Pronto. Agora, já como o vídeo já vai com 5 minutos, vamos só tentar dar uma volta muito rápida pela horta. Portanto, temos aqui a pereira carregada de peras. Temos ali a figueira que já fímos. Temos aqui a courgette a dar fruta. Temos ali o pessegueiro de onde já tirámos pêssegos deliciosos. E aqui mais à frente, temos estas camas levantadas que eu já estive a fazer a monda. Porque estavam completamente cheias de erva, como se vê aqui na base. Está extremamente verde, porque era toda a erva que também estava na parte de cima. E tivemos a monda. Portanto, aqui o trabalho de monda é uma constante. Felizmente, agora, nesta altura do verão, a monda é mais eficiente. Porque uma vez arrancadas as ervas, elas são mais difíceis de voltar a crescer. O truque é, tal como está aqui, enxergar bem o terreno na véspera. Portanto, vê-se aqui esta zona escura. É a água, que o terreno foi bastante encharcado. E hoje, vamos voltar a monda um pouco mais esta zona que se vê que estão ali os pimenteiros. Portanto, está aqui um pimenteiro, está ali outro. Ali à frente está uma linha de pimenteiros. Aqui está outra linha de pimenteiros. E tudo o resto que está por aí são ervas daninhas que têm que ir embora. Aqui temos a berinjela. É a primeira berinjela a dar o seu sinal de vida. Muito pequenina. E, portanto, isto é um sinal daquilo que nos espera no verão. Portanto, o verão que traz o sol e traz o calor é quando vêm as, portanto, as hortícolas de fruta. Como seja o tomate, que também já temos aqui. Já está aqui verdinho. E também já está aqui encarnado. Já quase pronto a colher. E, portanto, tudo o que são estas hortícolas de fruta, tomate, berinjela, pimento, precisam do calor do verão para formarem os frutos. Portanto, o resto, outras plantas que são de plantas de folha, são plantas que se dão bem no inverno porque as folhas crescem abundantemente, como costumo dizer, como se fossem os painéis solares. E nós aproveitamos a folha. Portanto, a planta não tem que criar um fruto por cima daquela folha. A folha é o que se come. Ok? Pronto. Aqui temos os nossos tomateiros, já nas trempos. Estas trempos têm a função de segurar a planta do tomateiro e evitar que depois que o tomate caia no chão e apodreça. Ali à frente temos mais uma zona de pimentos. E ali mais à frente temos uma zona que já foi limpa e agora vai ser trabalhada, a terra vai ser incorporada mais estrume. E é ali que vamos fazer a nossa sementeira de couves para o inverno. Portanto, aqui deste lado já temos metade do batatal colhido e a outra metade ainda está por colher. Portanto, esta foi a tal estratégia que eu indiquei no início, que semeámos a pouco e pouco e agora vamos também colhendo a pouco e pouco. E pronto. Agora, com esta imagem desta nossa ajudante e mais a sua pequenina ajudante miniatura, assim nos despedimos. Até ao próximo vídeo e, pronto, boas colheitas nesta altura de colheitas.